Bom gente, agora a gente vai dar continuidade aqui na revisão desses enxames, fazendo a introdução da melgueira. Esse enxame aqui era um enxame que ainda não estava completo, mas o que foi que a gente fez? A gente pegou, colocou, foi no enxame mais forte e reforçou ele. Então ele agora está completo, né? O enxame mais forte tem mais abelha. Então a gente completou ele, apesar de ter menos abelha, mas ele ganhou um reforço para continuar com os processos normais da colmeia. Então eu vou pegar ali a melgueira e a gente vai estar fazendo a introdução. Lembrando gente, que é fundamental a gente ver se está entrando florada, se o enxame está forte no caso, o enxame aqui está consideravelmente forte, se está completo. No caso aqui está completo, a gente completou ele. E agora a gente vai estar fazendo aqui a introdução da melgueira. Certo? Cera, né? Se o enxame está quente, não vou puxar para fora, a gente não vai derreter assim. Então, como está tendo florada aqui, esse enxame está pronto para produzir agora. Depois, se eu resolver, eu faço alguma divisão com eles. É uma revisão rápida, é só para a introdução dessas melgueiras aqui nessa piada. Não, eu estava gravando. Não, eu estava gravando. É uma revisão rápida, é só para a introdução aqui das melgueiras, desse apiário que eu não estava falando. Então, o enxame pronto para produzir. Está tendo florada, chuva. Acredito que em pouco tempo essa melgueira vai estar cheia, se o enxame continuar no mesmo ritmo que ele estava. Então, gente, era isso aí. Estou tirando os alimentadores, senão precisa mais alimentar. Fechei o enxame. Não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima.